Médicos cubanos escutem em Porto Alegre a conjuntura da América Latina. Profissionais querem maior proximidade com pacientes. PDT vai concorrer com candidato próprio nas eleições ao governo do Estado. Órgãos de segurança fazem operação conjunta de prevenção para a Copa do Mundo. Boa tarde. Os médicos que vieram de Cuba querem aprimorar o programa de saúde da família. Os profissionais discutiram em Porto Alegre as possibilidades de integração solidária da América Latina em diferentes aspectos. José Antônio é um dos médicos cubanos que chegou à capital neste fim de semana para atuar no programa Mais Médicos. Especialista em saúde da família, ele e a esposa Beatriz vão trabalhar em Farroupilha a partir de janeiro. O propósito é oferecer um atendimento mais qualificado e de maior proximidade com os pacientes. O idioma vem sendo aprimorado com aulas de português e leitura diária. Queremos ajudar o povo brasileiro, mas sobretudo esse povo de baixa renda, pobre, que não tem acesso aos serviços de saúde. As doenças fundamentais que eu conheço são as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras doenças infecciosas muito importantes. Depende da região do país onde nós vamos trabalhar. Na capital, os 180 cubanos que chegaram ao estado no fim de semana foram acolhidos pela Associação Cultural José Martí, que promoveu atividades de integração. Nesta segunda-feira, eles participaram de um debate sobre a conjuntura nacional e internacional nos sindibancários. Esse bom momento que nós estamos vivendo em termos de Latinoamérica, de integração, porque isso é a verdadeira integração. Os povos se reunindo através da sua cultura, preservando a sua cultura e defendendo a vida acima de tudo. Então, a associação está trabalhando com música, com dança. Hoje à noite, nós temos uma festa aqui também, sediada na Casa dos Bancários, que é um sindicato que é apoiador dessa luta, da solidariedade em termos dos povos que lutam e defende a determinação dos povos. Entre amanhã e sexta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde realiza a Semana de Acolhimento aos Novos Médicos Cubanos. Eles vão conhecer melhor as políticas públicas do Rio Grande do Sul, no setor e as características epidemiológicas da população gaúcha. O roteiro de visitas dos representantes das eleições que jogarão em Porto Alegre na Copa do Mundo começou no sábado, com a Coreia do Sul. Ontem, a capital recebeu representantes de outras três eleições, Argentina, Holanda e França. Nesta segunda-feira, a Austrália e Honduras visitam o Beira-Rio e depois a Arena e a sede campestre do Sesc, onde realizarão treinamentos. E a cidade-sede se prepara para a Copa em outras áreas. A segurança pública, uma simulação de risco, movimentou o sábado em Porto Alegre. Você é turista e está conhecendo a capital. Enquanto circula tranquilamente pela cidade, nem imagina que no mesmo vagão de trem, dois criminosos a vigiam. Na primeira parada, após a entrada dos elementos, acontece o ataque. Um tiro de arma de fogo é disparado e você é sequestrada. Os órgãos de segurança são acionados pela central de monitoramento. E mais quatro pessoas são feitas reféns. Um policial militar tenta conter a crise. E a equipe de negociadores se desloca à estação Anchieta do Transurb, onde acontece a operação. A situação, desta vez, é só uma simulação da Secretaria de Segurança Pública. Mas ela pode ocorrer durante a Copa do Mundo. Um centro integrado de comando e controle foi montado na sede da Transurb para avaliar o desempenho dos profissionais, onde um representante de cada órgão acompanhou e comandou a situação. Depois de duas horas, a operação terminou bem, com a rendição dos criminosos e o salvamento das vítimas. É um padrão nacional, um padrão da Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, a sede, que está nos cobrando muito esse trabalho, esse treinamento. Nós tivemos formações, vários oficiais, várias pessoas de outras instituições foram à Brasília, foram treinadas, capacitadas. Durante a Copa, haverá três centrais de monitoramento na capital. Uma na Secretaria de Segurança Pública, outra móvel pela cidade e uma fixa no Beira Rio. Elas estarão interligadas, inclusive com as outras 11 cidades-sedes da Copa. Nós teremos aqui o necessário e o suficiente para darmos a melhor segurança possível, para, e como sempre buscamos fazer, para os cidadãos do Rio Grande do Sul de Porto Alegre e também para os turistas. Veja depois o intervalo. Convenção do PDT aponta candidatos próprios para a eleição do ano que vem e mais. Enterro de Jango com honras de chefe de Estado repara a história brasileira. O PDT concorrerá com o candidato próprio nas eleições ao governo do Estado no ano que vem. No final de semana, o partido realizou convenção que definiu os candidatos e decidiu pela saída do governo do Estado. A decisão foi tomada no sábado na pré-convenção do partido realizada na Assembleia Legislativa. O PDT terá candidatura própria ao Piratini nas eleições de 2014. O deputado federal Vieira da Cunha concorrerá ao cargo de governador e o comunicador Lazier Martins disputará o Senado. Desde abril, filiados do partido já conversavam sobre a intenção de deixar o governo. Na votação secreta deste sábado, foram 475 votos a favor do desligamento e 313 contra. Seria constrangedor estar em uma outra posição nas eleições e permanecer no governo. Havia um certo ajuste nesse sentido, quer dizer, feita a vitória da candidatura própria, automaticamente os cargos seriam colocados à disposição e é isso que vai acontecer. O PDT comanda hoje as secretarias de saúde, o esporte e lazer e o gabinete dos prefeitos. Além de ocupar cerca de 200 cargos em comissão no governo, incluindo a diretoria do Banri Sul. Somente o secretário de saúde, Ciro Simone, já comunicou que deixa o cargo à disposição nesta segunda-feira. Essa decisão do PDT nós evidentemente respeitamos, entendemos que é legítimo, é natural que o partido tenha pretensões de ter um candidato próprio. A gente lamenta, porque de outro lado o PDT tem sido um parceiro nosso nesse projeto que nós estamos construindo aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tivemos uma excelente relação com os três secretários, o secretário Afonso Motto, o secretário Ciro Simone e o secretário Calil, bem como com a própria bancada do PDT. Então, a partir de agora, evidentemente com essa decisão do PDT, a gente deve estabelecer um prazo de transição, aonde o governo deve pensar quem é que vai passar a ocupar esses espaços a partir deste mês ainda. No meio da tarde, após o anúncio, alguns integrantes do partido foram comemorar em um tradicional restaurante da capital. Nós não esperávamos outra decisão. O PDT é um partido que saiu muito fortalecido nas eleições de 2012, nas eleições municipais. Nós elegemos em primeiro turno o prefeito da capital, o companheiro Fortunati, com uma votação espetacular. Elegemos também em primeiro turno o prefeito de Caxias, Alceu Barbosa Velho. Fizemos 70 prefeitos, 700 vereadores. Um partido com essa estrutura não pode deixar de exercer um papel de protagonismo nas eleições de 2014. O segundo enterro do ex-presidente João Goulart, realizado na sexta-feira em São Borja, foi marcado por muita emoção. A cerimônia com honras de chefe de Estado devolveu a Jango a condição de presidente que ele perdeu por causa do golpe militar de 1964. No aeroporto, um grande público aguardava a chegada dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. O avião da Força Aérea Brasileira aterrissou a uma hora da tarde, vindo de Brasília. O esquife, coberto pela bandeira do Brasil, foi retirado na aeronave e colocado em um pequeno caminhão, onde percorreu o trajeto pela pista do aeroporto, onde Jango recebeu homenagens póstumas do exército e foi saudado por tiros de fuzil. Depois, a urna funerária foi colocada em cima de um veículo do corpo de bombeiros e seguiu, acompanhada por populares e protegida por uma guarda de cavalariços, até a igreja matriz da cidade. O esquife foi colocado em frente ao altar, ficando ao alcance do público, que lotou o tempo para se despedir mais uma vez de Jango. As quatro horas da tarde, foi rezada uma missa com a presença dos familiares. Depois da cerimônia litúrgica, o senador Pedro Simão, amigo pessoal de João Goulart, falou sobre a coragem do ex-presidente. E aqui, nós estamos consolidando. Com honras e cheque de Estado, nós vamos sepultar a figura extraordinária de João Marcos Goulart, que fez um grande governo, sério, honesto, decente, digno, que não se provou uma vírgula contra ele, contra a sua dignidade. E que, na verdade, foi um ato de grandeza. E nisso parece que ele era não apenas filho político de Getúlio, mas identificado as mesmas ideias. Preferiu largar o governo ao ver o Brasil numa guerra civil sujeita à racha do Brasil em dois países. Eu gostaria, em nome de minha família, de minha mãe, de minha irmã, dos netos do presidente João Goulart, agradecer a compreensão de todos os samborgenses, nesse difícil momento que é para a família, estar enterrando o nosso pai pela segunda vez. A maior e mais bela homenagem é esta que aconteceu hoje em São Borja, pelo povo desta cidade, por esta comunidade, que honra o Rio Grande e honra o Brasil ao recuperar, com aplausos, com a bandeira do Brasil, a homenagem devida ao presidente João Goulart. Da Igreja Matriz, os restos mortais de Jango seguiram até o cemitério Jardim da Paz. O sepultamento aconteceu por volta das 5h30 da tarde. A data de 6 de dezembro marca a morte de Jango durante o exílio na Argentina. E passados 37 anos, o ex-presidente, deposto pela ditadura militar em 1964, é enterrado com honras de chefe de Estado na sua cidade natal. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30h. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri